A estreia do Veloclube na Copa Paulista não foi das melhores. O time, que tinha tudo para abrir uma boa vantagem e com vitória em casa, viu o Botafogo dominar o jogo. Desde o início da partida, a equipe de Ribeirão Preto começou atacando. O primeiro chute na tentativa de gol veio também do Botafogo. Os dois times estavam afobados para a estreia. E o resultado, uma quantidade grande de faltas no primeiro tempo. Aos 25 minutos, cartão amarelo para a Raiã do Botafogo após uma falta pesada. O dia em Rio Claro foi quente e seco. Ambos os técnicos pedem uma parada. E a galera aproveita para dar aquela refrescada. O jogo segue e o camisa 4 do Botafogo, Raiã, faz mais uma entrada dura. E é expulso. Com isso, o Botafogo fica com 10 jogadores em campo. A vantagem poderia ter sido aproveitada pelo Velo, que tenta criar oportunidades, mas ficam apenas na investida. Com isso, vê a equipe visitante abrir o placar. Rafael Tavares bate rasteiro e é gol para o Botafogo. O tricolor parte para o ataque e fecha o cerco. Poucos minutos depois, sai o segundo gol do Botafogo. Emerson Machado amplia a vantagem. No segundo tempo, o técnico Maurílio tenta movimentar o time com substituições. E uma bola perigosa logo no início da segunda parte do jogo poderia ser a resposta que o Velo precisava. Mas acaba perdendo mais uma chance. Na dividida, Bruno Michel, camisa 11 do tricolor, é expulso. Agora são 9 jogadores em campo para o Botafogo. Mas a ansiedade na busca do resultado faz com que Jefferson do Velo leve um cartão amarelo. A falta de criatividade em campo do Galo Vermelho deixa o técnico Maurílio louco, que teve que assistir a partida da arquibancada. O motivo? A documentação atrasou e não permitiu que ficasse em campo com os jogadores. Já perto do final, o inimaginável. Dudu pela esquerda bate certeiro e acerta um golaço para o tricolor de Ribeirão Preto. Fim de jogo, 3 para o Botafogo e 0 para o Velo. O que nos resta é trabalhar forte e tentar reverter isso aí, que uma derrota dentro de casa assim não pode acontecer mais não. Não pode acontecer da forma que foi. A gente como jogador a mais, tendo a situação para poder estar controlando o jogo, tomar contra-ataque, isso é normal no futebol, a gente já viu acontecer muito isso. Mas só que a gente não esperava que fosse com a gente. Então nós temos que rever alguns conceitos, rever algumas situações, para que a gente possa estar melhor no próximo jogo.